É prato light, fácil de fazer, o que vocês querem? Espaguete de abobrinha com cenoura, vamos lá? Vamos começar esse cortador, já separa o espaguete, ó. Lavei bem a casca, vai com casca e tudo, tá gente? Cebola, pra não deixar queimar a cebola, você vai pingando um pouquinho de água e mexendo bem. Alho, cuidado pra não amargar o alho, então vamos com mais agulha aqui, ó. Cenoura, abobrinha. Vou refogar um pouquinho, põe um pouquinho de sal e pimenta a gosto. Acrescente a molho de tomate, eu gosto de fazer molho de tomate fresco. Um pouquinho de azeitona preta e folhinhas de manjericão fresco também. Reduziu bem, está pronto. E aquela hora boa, gente, essa receita, eu janto direto isso, eu adoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.